Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês, tá? O nosso canal hoje, exatamente hoje, dia 27 dos 2, às 9 horas da manhã, pegou os nossos 400 mil inscritos. Então, muito obrigado por todos vocês aí que fazem parte dessa família Pichal Gaming, tá? Me dá um abraço virtual aqui, tá? Eu sei que a gente não tá perto, mas eu estou sentindo como se vocês estivessem aqui e nós vamos comemorar isso com muitas novidades muito em breve no canal. Inclusive, eu postei alguns stories no meu Instagram e no Instagram da Pichal, passando mais algumas informações. Então, se você não segue lá, dá uma conferida no Instagram porque você vai ficar por dentro das novidades um pouquinho antes do que sair aqui no YouTube, beleza? Galera, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelos 400 mil inscritos. E agora, puxando mesmo para o assunto do nosso vídeo, hoje eu vou trazer para vocês uma análise completa da GTX 1660 Ti. Ou seja, a nossa placa lançamento que acabou de sair, chegou semana passada, não tinha dado tempo de eu fazer testes ainda porque ela tinha chegado muito rápido e eu já liberei uma live para vocês em primeira mão mostrando os testes na prática. Então, hoje eu quero trazer agora com calma uma análise em 20 jogos, lado a lado, e comparar ela primeiro, nesse primeiro vídeo aqui já de cara assim, com a RTX 2060, tá? Que é a última placa que a NVIDIA tinha lançado antes dessa, que trabalha com as tecnologias Ray Tracing e DLSS. É uma placa de vídeo, claro, que mais cara, mas tem a nomenclatura 60, assim como a 1660 Ti. Então, é isso que a gente vai descobrir hoje. Até onde vale a pena você investir numa RTX 2060 para Full HD? E até onde vale a pena você investir nessa plaquinha aqui, GTX 1660 Ti? Esse modelo mais específico aqui é o modelo da Galaxy, que eu recebi lá do meu parceiro Ronaldo Boassale. Então, muito obrigado pessoal lá da Galaxy, Ronaldo Boassale, por ter enviado esse modelo bem bacana. Ele não possui backplate, ele possui duas ventoinhas aqui já para fazer a refrigeração da placa de vídeo, né? E possui uma alimentação de seis pinos, ok? Esse modelo aqui vai ser o flagship da Galaxy no mercado, então provavelmente vai ser o que vai trazer o preço mais baratinho. E por falar em preço, essa placa de vídeo já pode ser encontrada no mercado brasileiro na casa dos R$ 1.500 a R$ 1.600, o que é mais ou menos ali uns R$ 300 mais barato do que a RTX 2060. E para você ter uma placa de vídeo mais barata, é claro que você precisa ter algumas tecnologias a menos. Nem tudo é milagre. Então aqui nós não temos nem o DLSS e nem os núcleos Ray Tracing para a tecnologia Ray Tracing da NVIDIA, ok? E provavelmente a gente vai ter uma performance também um pouco menor, ou não. É o que a gente vai descobrir nos vídeos de hoje, ok? Minha bancada aqui hoje é com 8700K, uma placa-mãe Z370M a ouros, tá? Tudo em estoque eu estou utilizando. São 16 GB de memória a 3.000 MHz, SSD da Crucial Ballistic de 500 GB para eu poder colocar todos os meus jogos. E nós vamos fazer o teste com o monitoramento do MS Afterburner na tela. Captura de dados, informações para a gente de mínima, média, máxima, 1% e 0.1% low com o Fraps. E a captura das gameplays vai ser com o NVIDIA Shadowplay. Então esse desempenho é capturando com o NVIDIA Shadowplay o mesmo desempenho que você vai ter aí na sua casa, beleza? Quero contar com o like de vocês, sua inscrição para fazer parte da nossa família agora rumo a 500K, porque 400K a gente já tem. Deixe seu like nesse vídeo aqui, sua opinião lá nos comentários é muito importante. E vamos para a enrolação e vamos para os testes agora, galera. Vem comigo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, não é brincadeira não, hein? Vocês viram que a placa de vídeo realmente tem um potencial gigantesco para games, tá? Ela, pelo que eu vi assim, tá? Eu não fiz um comparativo direto aqui nesse vídeo pra vocês, mas vai ter um comparativo direto aqui no nosso canal da 1660 Ti versus a 1060, tá? De 6 gigabytes. Mas vocês viram que ela é uma placa de vídeo, sim, mais forte do que a 1060, ok? Como a 1060 é uma placa de vídeo muito custo-benefício hoje no mercado, tá na casa dos 1.300, 1.200 reais, ela hoje se torna uma ótima opção por quê? É a primeira placa de vídeo que você consegue rodar os jogos com qualidade praticamente no máximo a 60 fps. A 1660 Ti, ela consegue dar um pulo a mais. Ela é uma placa de vídeo pra você rodar todos os jogos em Full HD, com qualidade no máximo, sim, mas você tem uma qualidade de uma quantidade, na verdade, de fps, na casa dos 80 a 100 fps, inclusive super recomendada pra quem vai utilizar monitores 120 Hz, ok? Ela é uma placa de vídeo recomendada pra monitores com taxa de atualização maior. Agora, o grande pulo do gato aqui é a diferença de performance dela para uma RTX 2060. Nós não temos as tecnologias Ray Tracing nessa placa de vídeo nem DLSS, ok? Então, isso já é um ponto que você deve levar em consideração se essas tecnologias são importantes pra você na hora da sua compra, ok? Agora, um outro ponto é a performance bruta dessa placa de vídeo. Quando a gente coloca ela realmente nos jogos, nos lançamentos e também nos jogos mais antigos que nós temos no mercado. Qualquer uma das duas, elas levam os jogos perto dos 100 fps. Isso é fato. Você consegue levar qualquer game tranquilamente com sobra de fps e ainda capturar sua gameplay com o Shadow Play sem perder muito desempenho. Tá rodando super bonito qualquer uma das duas placas de vídeo. Agora, a questão é... A placa de vídeo RTX 2060, ela é sim mais forte do que a 1660 Ti, mas é por uma margem muito pequena. Nós estamos falando aqui de uma margem, na média geral, de 10 fps. Então, é uma margem extremamente pequenininha, ok? Você pode pensar, até 10 fps é muita coisa, Júnior. Mas é muita coisa quando você tá rodando a 40 fps e você passou a rodar 50. Mas agora quando você roda 110 e você passou a rodar 120, é uma margem extremamente pequena. Você não vai sentir diferença na prática, no jogo ali, na hora que você estiver mexendo no mouse. Não vai fazer diferença. Vai ser praticamente elas por elas. E aqui você tem uma placa de vídeo que é 300 reais mais barato. E isso falando de lançamento. Porque daqui a pouco, daqui uns dois a três meses, essa placa de vídeo vai cair 200 reais. E essa diferença provavelmente vai passar pra 500 ou 600 reais. Então, é uma coisa que você deve observar e muito importante na hora de você fazer a sua compra, ok? Além disso, eu fiz um cálculo aqui interessante pra vocês de custo por frame que eu vou passar pra vocês agora, ok? Primeiramente, a média geral. A média geral da RTX 2060 é na casa dos 107 fps. A média geral da 1660 Ti é dos 96 fps. Então, tem aqueles 10 fps de gap que a gente falou entre uma placa e outra. O preço sugerido hoje da 2060 mais barato que nós temos no mercado é 1.888 reais. Enquanto o preço sugerido de uma 1660 Ti é na casa dos 1.560, 1.550 reais. Podendo variar dependendo do modelo pra mais e pra menos. E vale lembrar que é uma placa de lançamento. Então, por relação a esse lançamento, provavelmente ela vai baixar nas próximas semanas e no próximo mês também um pouquinho desse valor. Eu calculando a média geral agora dessa placa de vídeo e dividindo por esse custo que nós temos nessa GPU, eu vou ter o nosso famoso custo por frame. E aqui nós vamos avaliar o quanto você vai pagar por cada frame. No caso aqui da nossa RTX 2060, nós vamos pagar R$17,07 por cada frame gerado pela placa de vídeo. E agora vem o detalhe importante. Na 1660 Ti nós vamos pagar R$16,15 por cada frame gerado. Nós vamos pagar R$1 a menos por cada frame se comparado com a RTX 2060. Ok? Isso falando de lançamento. Esse preço dá aquela diferença porque você não tem as tecnologias extras que uma placa de vídeo RTX tem, mas em compensação e desempenho ela é uma placa de vídeo que se torna mais custo-benefício. Querendo ou não, o nosso custo por frame mostra isso. Ela é uma placa de vídeo mais custo-benefício pra quem vai rodar em Full HD, vale lembrar, e quem não vai utilizar as tecnologias Ray Tracing. Então, a 1660 Ti hoje ela se torna com certeza uma ótima opção. E aqui eu recomendaria pra quem é youtuber, quem é streamer, quem quer pegar os jogos ali basicamente em Full HD e vai se manter nessa casa ali de desempenho. Quer uma casa dos 100 FPS mais ou menos, é a 1660 Ti, a placa certa pra você aí. Quero saber a opinião de vocês, é claro, porque essa é a minha opinião e a minha avaliação depois de ter visto todos esses testes. Mas eu quero saber a de vocês que também é muito importante. Então não esqueça de jogar lá nos comentários lá embaixo, que eu vou estar de olho, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e não esquece de ficar ligado aqui no nosso canal, porque amanhã vai sair vídeo pra vocês comparando com a 1060, tá? Então a gente vai descobrir quão melhor essa placa de vídeo é sobre sua sucessora, e quem sabe logo logo não vai ter uma 1660, nem 100 Ti, né? Os rumores indicam que vai ter essa placa de vídeo, então logo logo quando chegar a gente vai fazer comparativo com elas também aí pra vocês, beleza? Likezão, favoritos, se inscreve no canal galera, e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!